Fala Nação Rubro Negra, tudo tranquilo? Espero que sim. Vim falar do jogo entre Vitória vs Goiás. A partida entre Vitória vs Goiás é válida pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A bola rola sábado às 9h30 da noite. A partida tem Vitória como mandante da partida e que quer buscar a Vitória sobre seus domínios. O Vitória precisa desse resultado, precisa da Vitória para sair dessa má fase que está. Uma fase crítica, vergonhosa, o time não está jogando nada, o time não ataca, o time não defende. O Ramon Menezes precisa mexer nesse time, mudar a formação, colocar um 4-3-3 para ver se melhora. Colocar três atacantes e ir para a semi-casa pelo menos para tentar a Vitória. Todo ano o Vitória está brigando para não cair, nós torcedores já não aguentamos mais. Todo ano brigando para não cair para a Série A e-C. O time não consegue brigar para não subir nunca. É um time que não ataca, um time sem ambição. São três derrotas seguidas agora na Série B. Um time que precisa de ganas, ter mais ambição. Uma novidade boa foi que o Vico treinou e pode ir para a partida, pode ser relacionado aí para o jogo. Precisa contratar um meia atacante, um meia clássico, um meia que faça a bola chegar ali no Dinei, chegar no Samuel. Senão os dois ia morrer de fome. Se a bola chegasse mais, com certeza ali o Dinei guardaria mais gol. Vou passar a escalação aqui que vai ser. E ali no ataque novamente vai jogar o David e o Dinei. O David não vem fazendo uma boa temporada, vem fazendo uma temporada péssima. O Dinei começou bem, o Dinei está fazendo boas partidas. A bola falta chegar mais nele ali para ele fazer mais gol. Precisa de um meia atacante ali, um meia clássico. Um meia que faça ali a bola chegar no Dinei mais para ele fazer mais gol, que ele tenha uma boa presença diária. O Vitora precisa ganhar urgentemente. Precisa ganhar. Não tem outra opção. É ganhar ou ganhar. Vamos torcer que desistir jamais. Deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal. Participa do meu grupo no Facebook, beleza? Que está na descrição. Me segue no Instagram também, que está na descrição. Para você acompanhar as transmissões ao vivo no Instagram e no meu grupo no Facebook, beleza? E não se esquece, se inscreve no canal e deixa o seu like aí, beleza? Para ajudar. Tamo junto.